Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da vovó Maria hoje vamos fazer bolacha de canela e os ingredientes já estão na descrição desse vídeo vai aí uma ótima pedida para tomar com aquele cafezinho ou chá da tarde e os ingredientes já estão na descrição desse vídeo sim gente, na tigela vamos colocar a manteiga eu estou usando manteiga, mas se vocês quiserem usar margarina fica bom também gente, agora não tem nem comparação com a manteiga fica bem melhor o açúcar, eu estou usando o açúcar refinado não enchi a xícara, vocês podem ver que ela está faltando aqui um dedo para encher agora eu vou misturar isso aqui com uma colher de pau até formar um creme já misturei aqui gente, bati com a colher de pau aqui desse jeito, já tem dois minutos olha como que fica, um creme maravilhoso agora eu vou colocar uma pitadinha de sal que é um pequinho de nada, não bote muito sal para não salgar as bolachas de vocês já misturei aqui, o sal já está agregado agora eu vou colocar aqui o amido de milho está peneirado desculpa aí gente, subi um pouquinho de poeira porque o amido é bem levinho agora aqui eu vou colocar um pouco da farinha de trigo e continuo aqui misturando aqui agora gente, eu vou colocar o bicarbonato de sódio que é bem pouquinho, é apenas meia colherzinha para saber que tem meia colher olha para cá faltou ainda esse tanto aqui para encher essa colherzinha de chá eu medi ó apenas só meia colheradinha não exagero, não bota demais para não ficar o sabor forte aí nas bolachas de vocês misturo aqui um pouco agora a canela em pó e misturo aqui mais um pouco até que se misture por completo a nossa canela agora eu vou colocando a farinha de trigo até dar o ponto lembrando que tanto a farinha de trigo quanto o amido de milho eu peneirei vou misturar aqui com a colher gente, até quando der quando não der mais aí eu vou amassar com a mão já está aqui no ponto gente, nossa massa olha que beleza que fica eu coloquei aqui uma e meia xícara de chá de farinha de trigo e uma xícara de amido de milho mas vão colocando o amido vocês podem colocar de uma vez agora a farinha de trigo vai colocando aos poucos porque depende muito da manteiga se ela estiver mole vai pegar mais farinha para não perder o ponto da massa aqui agora eu vou modelar nossas bolachas pegar poções aqui vou fazer bolas aqui na mão e vou só dar uma chocadinha assim e vou arrumar todas aqui gente num tabuleiro que está untado levemente com manteiga e polvilhei com farinha de trigo vou colocar aqui uma ao lado da outra tá todas enroladas nossas bolachas gente renderam aqui 27 já estou falando aqui a quantidade porque posso ser que no final eu esqueço agora vou levar lá no forno que está pré-aquecido a 180 graus vou marcar lá o tempo direitinho e falo para vocês mas isso aí depende de cada forno nossas bolachas de canela já está aqui assada gente ficou lá no meu forno 25 minutos mas isso aí depende do forno de cada um se o forno de vocês for forte eu creio que em uns 20 minutos ela assa gente se vocês gostaram dessas bolachas de canela se inscreva aqui no canal deixa o gostei aqui embaixo siga a gente no nosso instagram meus agradecimentos a cada um de vocês e compartilhe gente o vídeo para ajudar no crescimento do canal se vocês gostarem de muita canela para sentir mais sabor vocês podem estar acrescentando mais um pouquinho vou partir um aqui para vocês verem fica bem crocante gente olha que beleza que fica agora Gabriel e Felipe vai experimentar aqui as nossas bolachas de canela tchau pessoal até o próximo vídeo beijo para todos tchau